Matheus, que brinquedo é esse daí? Te montar! Brinquedo te montar? Você gosta dele? Então tá bom, gosta muito. Você vai montar o que aí? Uma casa. Uma casa? Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha! Esse vídeo de hoje é uma repostagem. Foram vídeos que nós tivemos que reeditar, galera, porque eles não estavam de acordo com a conformidade do YouTube pelas diretrizes da plataforma. Por exemplo, as embalagens do produto, galera, a gente não poderia estar mostrando. E no começo do vídeo a gente sempre mostrava. Então nós tivemos que reeditar e estamos repostando. Caso você já viu esse vídeo, não quer vê-lo novamente, quer pular para um vídeo mais recente, tudo bem, mas antes de sair, deixa seu likezinho. Galerinha, vocês que estão aqui no canal, desde o começo, o seu apoio foi fundamental. Foi essencial para nós chegarmos onde chegamos, galera. E ainda vamos crescer muito mais, se assim Deus permitir. Mas só com o apoio de vocês, galera. Sem vocês apoiarem, a gente não vai conseguir crescer. Então deixa seu likezinho. Você que chegou aqui agora, você ainda não é inscrito. Clique aqui em inscrever-se no canal. Só assim chegarão novas notificações de novos vídeos para vocês. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Vão lá, curtem as outras redes também. Beleza, galera? Um beijão para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fique com Deus. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês e a família de vocês. E fui, galera! Janela? Janela, mas não está ao contrário da janela da porta, não. Olha aí. A janela está virada para um lado, a porta está para o outro. Está errado. Tem que ser ao contrário. Mas como vai abrir? Como que vai abrir? Não, é assim. A porta não abre para fora. A janela também tem que abrir para fora. Tem que ser ao contrário, assim, olha. Não é? Sim? E aí? Toma, monta aí para eu ver. Olha, isso aqui é o que? É um elefante? A caixa? Não, a caixa é um elefante. Olha lá. É um elefante. Tem mais peças aí dentro da caixa, não tem não? Não. Tem que pegar. Não dá espaço. Não dá espaço? Então vai. Não dá espaço aí. Opa! Agora sim? Isso aí é o que? Isso é uma banana. Ah, tá bom. Isso aí é o que? É um cachorro. Meluncia. Tá, e cadê o outro? Tá, e cadê o outro? Tá? Não. Ainda não? Tá quase? Tá o quê? Tá o quê? Coloca aí na ordem, então O que você vai fazer Quem que vai morar nessa casa aí? As motos As motos? Cadê a moto? Cadê a moto? Não sei, ué Caiu Caiu? Um Agora vou te colar Isso Isso é um termômetro Termômetro Para colocar de barra Para colocar de barra do braço E na boca também Na boca também? Para ficar resfriado Para colocar da boca Ah tá, se ficar resfriado você coloca para saber a temperatura? E vai ficar na cama E vai ficar na cama? É Então por isso que não pode ficar descalço Não pode tomar friagem, né? Para não ficar doente, né? Muito bem Tá ficando muito grande essa casa não? Você não acha não? Acha que sim? Então já tá bom Tá não? Tem que ser muito maior Tem que ser muito maior que isso? Mas já tá muito grande Tá quase o seu tamanho E aí E aí E aí E aí E aí Matheus, essa casa já está muito grande. É para guardar a moto dentro dela? É? Ela já está boa, não? O tamanho dela? Não. Não? Esse tamanho até ela na torre. Até ela na torre? Que torre, meu Deus? Até ela na torre. O bote colocou muita casa, muita casa e tem que ser muito maior aquela casa. Uma torre lá que tem muita coisa lá? Ah, vi, olha lá a torre lá. Lá naquela torre? Naquela torre. Meu Deus. Não está. Não está. Tem que ser até o tamanho daquela torre lá? Daquela torre lá em cima? Aquela lá? Hum, gente, mas é muito alta aquela torre. Olha só a altura dela. Você não acha não que é muito alta? Então está bom. Então vai ficar nessa altura? Você acha mesmo que vai chegar nessa altura? Sim? Você está muito convicto, hein? Então está bom, estou acreditando em você. E as motos? As motos você vai guardar a moto aonde? De que lugar aí da casa? Hum? Assim. Não, acho. Na garagem? Aí, uma garagem embaixo? A porta da garagem? Aqui em cima? Aí abre. Aí abre. Ah, tá. Aí a moto vai entrar aí. Estou entendendo agora. Não, não. Hã? Vai ter que montar tudo de novo Que deixou cair Sabe o que está faltando nessa casa, Matheus? Está faltando uma base Uma coluna aqui, ó Para sustentar ela melhor aqui, ó A gente faz aqui a coluna E com uma mão francesa Aqui assim, ó O que você acha? Hã? Muito legal Então vamos fazer? Então vai Matheus, agora terminamos A casa A casa muito grande que você fez Tamanho do que a casa? Não dá pra ver Não dá pra ver O que? A janela? A janela ficou tampada ali É porque aquilo ali dentro ali São umas caixas ali Que nós mudamos agora Aí é Os móveis que estão dentro da caixa Entendeu? Aqui é uma janela Outra janela Então os móveis lá dentro também Aqui, vamos ver Mas ele tampou Vamos ver Tampou? Deixa o papai ver aqui Como é que ficou a sua casa Então Você falou que ia ficar muito alta Nossa, ficou mesmo, hein? Ficou muito legal E esse aqui? Esse cara aqui em cima aqui? Quem que é esse carinha aí? Quem que é esse carinha aí em cima do cara? Campainha Esse cara é uma campainha? Sim Ele não é o dono do prédio, não? É uma campainha Campainha? Então Se apertar ele Ele vai fazer como? Então vou apertar ele Então tá bom E aqui É a porta Da casa que você fez Parece um prédio Uau Olha Então tá bom E agora nós vamos fazer o que? Uma aventura com a moto? Pra sair aí dentro Mas só que a gente vai ter que abrir Nós vamos ter que abrir A porta Mas Hum Consegue O que que é isso daqui? O escorregador aqui? Um obstáculo Ah, uns obstáculos? Obstáculos pra Pras motos? É Então vamos então Colocar a moto pra acelerar aí Passar esse obstáculo E Sair aí na porta aí Da Do prédio Vamos Tá preparado? Ih Olha A moto desceu Você nem viu, Matheus Aqui, ó A moto desceu Bateu aí nos obstáculos Você nem viu Só com a mão Vem com a mão Então vai Coloca a moto lá Ok Vou a montar Tá Agora vou montar Vai montar de novo Mas já não tava pronto O seu prédio Tá Eu tô montando aqui Outra vez? Ó Vou começar a descer com a moto, hein Vamos preparar aqui Os obstáculos aqui Pra ver se a moto Passa por eles Oi Não terminou? Tá, mas aí eu vou ajeitando Os obstáculos aqui De uma vez Pode ser? Fechou? Aí a moto vai ter que desviar Dos obstáculos Passar por eles E sair aí Beleza? Então tá Então acho que já tá bom aqui Os obstáculos Eu acho que já tá bom Será que ela consegue passar por aqui? Olha lá Ih, rapaz O obstáculo tá descendo sozinho Aqui Aqui assim Outra aqui no meio Aqui Tem que ser muito bom Na pilota, tá? Pra poder conseguir desviar De todos esses obstáculos aqui E ainda sair ali Dentro ali, ó Do prédio Na porta da garagem Né, Matheus? Tô fazendo bem legal Tá fazendo bem legal? Ah, então vai É isso aí Vai ser o O porteiro Da casa Do prédio O porteiro Apertar as duas Apertar as duas Vi Então vamos A moto pode descer já? Ainda não? Tá demorando É, eu tô vendo Você tá demorando demais Ó, Matheus Matheus Ô, Matheus Matheus A moto vai descer Você tá demorando muito, hein? Olha lá a moto lá A moto tá preparada Partiu Pode descer? Pode descer ou não? Sim Então vai Com a mão Com a mão Olha lá A moto tá ligada Ela tem que descer Desceu Já chegou chamando de uma roda Desceu Desviou do primeiro obstáculo Aí esbarrou Virou Passou aqui no meio Jogou pra cá Pra esquerda Pra direita Chamou no empino Passar pra cá A moto Agora a minha moto Aqui tá as duas Hã? As duas As duas? Qual que é a outra? Cadê a outra? Cadê a outra, Matheus? Ah, a outra é a moto roxa Então vai Coloca ela pra descer Então Apostar a corrida das duas Pra ver qual que chega o primeiro Quem que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? A moto roxa Ou a moto amarela A moto roxa já entrou Já entrou no túnel A moto roxa já saiu E a moto amarela? Cadê a moto amarela? E a moto amarela perdeu Cadê a moto amarela? Perdeu Ah, as duas estão ali Será que elas estão empatadas? Qual que ganhou a moto amarela? 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 Vamos ver qual que é a moto amarela? Vamos ver qual que chega mais lá na frente Aqui, olha o papai fazendo Nós vamos jogar a moto aqui A minha vai pular bem lá Tá Vamos ver qual moto aqui que chega mais perto lá Ó, vou fazer um treino aqui, hein? Um, dois, três e... Olha lá, a minha chegou até aí Tudo de novo, mas você tá colocando muita coisa na pista A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum Com tanto obstáculo, assim, ó Olha lá Com a mão Com a mão? Não, aí com a mão é fácil Tem que jogar e deixar ali sozinha Tá? O que você acha? Eu não acho Você o que? Eu não acho Você não acha? Não? Caramba, cara, você é teimoso, hein? Então vai Então vai Então, ó, a minha moto vai descer de novo Ó, já tá chamando no empino Já tá chamando no empino Agora sim? Vai jogar a sua, não? Então vai A minha sua junto No três, hein? Um, no já Na hora que eu vou falar assim Um, dois, três e... Já! Aí a gente vai Fechou? Fechou, Matheus? Então vamos ver qual que vai mais longe Na hora que eu falar, já Um Não, mas é pra jogar Não é pra ir com a mão, senão Um Dois Três e... Já! E a minha chegou mais longe A minha chegou mais longe Ainda tá em pé, Matheus Ela não tombou E a sua? A sua tombou? De novo? Então vamos Com a mão dá Ah, com a mão dá Com a mão é mole Ó, a minha já tá chamando no empino Já tá agitada aqui, ó E aí? Partiu, Matheus? Hein? Com a mão dá Já aí, com a mão é mole, hein? Já vai Ó, vou descer com a minha, hein? Rapidão Um, dois, três e... Cadê ela? Olha ela aí Chamando no empino Ela vai descer Olha, se prepara, hein, Matheus Olha ela descendo aí Tá Olha, com a mão, é É com a mão, tá Com a mão? Tá Mas aí com a mão fica fácil desviar dos obstáculos Você vem com a mão assim Joguei pro lado Chamei de uma roda aqui na beiradinha Cai aqui Entrei Aí fica fácil Opa, a porta tá fechada Alguém abre a porta aí pra mim Eu que fechei Você que fechou a porta Ah, deixa a porta aberta aí pra eu passar, moço Deixa eu ver Cadê minha moto? Cadê minha moto? Minha moto sumiu Cadê? Ah, você pegou minha moto aqui, rapaz Então vai Desvia dos obstáculos Quero ver E a outra moto? Entendeu, a outra moto Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar Então vamos ver Quem vai ganhar Desce aí Quem vai ganhar Ah, aqui Ela tá parada Hã? Ela tá parada, ó Tá parada? Deixa eu ver Olha pra cá Ela tá parada Ah, é? Mostra ela aí Dá um sorrisão Boa Agora Não sei Agora, Matheus Sabe o que eu tava pensando? Agora eu tava pensando o seguinte Vamos encerrar esse vídeo aqui Pra gente ir pra um outro vídeo Nós vamos brincar De uma outra brincadeira De qual? De bonecos? Então chega aí Então vamos despedir aqui Da galera Cheguei Vem cá Fala aí Galerinha Curte o meu vídeo aí Deixa o likezinho aí E eu tô indo pro próximo vídeo De bonecos Os vídeos de bonecos Valeu galera Espera Não terminou esse ainda? Não? Eu achei que já tinha terminado Olha, tem dois porquinhos Tem dois porquinhos aqui Dois porquinhos? Não, tem dois Tem dois porquinhos aqui Eu tenho que abrir a porta primeiro Vou por lá Atrás Essa que é a brincadeira? Tem que fazer o que? Repete aí que eu não entendi Como é que é a brincadeira Nossa É, tem que ser bom mesmo Fazer isso tudo Então vai Então faz aí pra eu ver Faz aí pra papai ver Se você sabe Vai Desviando Tem muito obstáculo aí A gente vai fazer pra desviar De todos os obstáculos Foi E aqui ó Vou abrir a porta da garagem E o Matheus passou Com a moto dele E o Matheus tá indo Vai Matheus Vai Matheus Arrampou Ele conseguiu Matheus Então tá bom Então agora nós vamos partir Pro outro vídeo Tá bom? Fechou? Isso Então fala aí Galerinha Curte meu vídeo aí Deixa o likezinho Compartilha aí E até a próxima Fala aí com a galera Tchau Tchau galerinha Fui Tchau 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 Tchau